E aí você ligado aqui no canal beleza tudo bem com vocês espero que sim galera antes de iniciar o vídeo quero pedir desculpa a todos vocês aí pelo pelas intransigências de ontem duas vezes fazendo live a internet caiu quero pedir a vocês aí desculpa aí pelo pelo acontecimento vamos dar início aqui mais uma vez ao nosso resident evil 5 vou continuar de onde parei espero que vocês entendam o que aconteceu e partiu foi é eu é você é nós e deixa rolar agora sim em tempo real em tempo presente resident evil 5 vou mostrar para vocês aqui aonde está os outros colecionáveis se eu não me engano e aqui ainda tem mais se eu não me engano é 2 é 3 mas vou mostrar para vocês solta mulher safada toma aí sabe se defender em boa quero pedir humildemente a vocês por favor se puderem deixar um gostei nesse vídeo e para ajudar o meu trabalho no youtube o youtube vai entender que vocês estão gostando e vai divulgá-lo para mais pessoas e você que está chegando agora seja muito bem-vindo o canal é seu é meu é nosso se inscreva no no canal ativo sininho para receber todas as notificações porque vídeos novos virão vamos lutear todo o cenário aqui como já falei para vocês moram em uma principal geralmente tem um barulho ou outro mas não impede de gravar dentro em breve estarei fazendo mas live a chuva que já deu uma acessada não estou reclamando da chuva mas que infelizmente isso ocorre com todo mundo com essa internet internet do brasil todas elas do nosso país choveu cai a conexão tanto faz internet via rádio cabeada a minha é cabeada mas ainda acontece isso mas vamos que vamos ver tá caramba hein tá solta mais não é um cachorro boi toma fera da gaita fica no chão boa caramba velho é o tanto de vida que o ao ao tirou aí cara espero que vocês estejam gostando quero agradecer a todos também que participaram ontem da live deram lá aquela força muito obrigado a todos minha amiga Mari sou Mari feliz do Japão galera diretamente do Japão minha amiga está acompanhando o nosso canal teve mais pessoas mas agora não me não me não me lembro muito bem me lembro também lá de dar te mal meu amigo dar te mal também que participou meu amigo também max também participou da live mas infelizmente caiu mas vamos vamos que vamos vamos como digo desistir para os fracos persistir para os fortes vamos matando essa cambada de de papa figo aqui caramba que porra esses cachorros tem vai falar cebola fica por aí mesmo legal fica por aí criatura oxê aqui é crispo respeita não tenho nada contra ninguém não viu galera mas o maior jogo para ter pretinho caramba até porque eu sou pretinho também mas aqui tem demais mano tá de novo e os caras são nervoso velho o chá o cachorro aqui são grandes viu são meio graúdo tá chegando aí para mim uma das piores partes vou ver se levo sorte nela agora é ó uma criatura mas também galera aqui na áfrica não era de se encontrar um um galeguinho dos olhos azul não viu de verdade mesmo não sei como aquela loira vai parar aqui mano também depois da sarahá de pé que ela levou até ela se revoltou mas vamos lá garganta não tá muito boa é agora em salve se quem puder vamos lá tomara que eu não leve fumo aqui vou usar uma vidazinha que é de lei aumentar aqui o life e agora hein vamos lá vamos lá explodir aquele explodir esse bingo ah levei sorte hein sorte de principiante galera aí boa perdi as contas de quantas vezes eu morri aqui você acertar o ponto certo de virar esse caminhão pense num cara chato tá munição aqui na metralhadora depois vou dar equipada nela aqui é de lei esse aqui até que esse residente ele ele não é tão sinistro igual sete ele parece mais jogo de fps mas é um jogo bom já virei inúmeras vezes o garganta abençoada vamos lá vamos lá ok take it roger o loot ele é essencial nesse jogo não só nesse como em todos os amigos se vocês puderem compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos aqui tem mais um colecionável mais uma fichinha daquela azul bem ali ó pronto se eu não me engano agora duas não é isso galera são duas é isso mesmo aqui são quatro quatro delas olha o tamanho desse cachorro por isso que eu digo que esse cachorro parece um boi pensa num cachorro grande tá de cima eu errei o tiro no bicho achei ele abrir a cabeça não até dentro dele abrir a cabeça aí tem umas joias também aqui os colecionáveis eu sei também que o jogo não é novo muita gente já virou mas se eu tô jogando não custa nada mostrar aonde estão e vamos que vamos dei uma editada no vídeo para ficar mais dinâmico tirei os lourdes tirei os lourdes o interessante é o que esses caras tem nas costas olha os passarinhos que eles guardam nas costas será que isso se criam? eu preciso de sua ajuda eu preciso de sua ajuda não sei se isso é um caboculinho é um papacapim esse aqui é um passarinho aí hein esse ali nem se mexeu se mexeu agora foi teu homem esse aqui também tem mais um é um bicharrinho hein esse aqui é um cadeado hein tá há um cadeado desse no meu portão deixa eu ver se eu mato um rato desse já era ratinho casa caiu pra tu esse é o segundo capítulo de Resident Evil os perigos da África bem aqui ó bem aqui ó deixa eu ver aqui bem aqui tem outra joia outro colecionável as vezes fica um dinheiro por aqui ó aqui bem aqui antes de prosseguirem venham aqui ó aqui nessa barraquinha verde vem aqui chegar mais perto aqui ó outra moedinha daquela PSA quando esse jogo lançou no Xbox 360 e no Playstation 3 eu fui o primeiro a a zerar e platinar passei muitas horas muitas muitas horas mesmo jogando esse jogo não é à toa que eu virei esse jogo mais de 20 vezes no Xbox 360 só que não foi essa versão né foi a versão básica essa tem tem as DLC uma coisa tem outra deixa eu dar uma luteada aqui aqui a gente vai precisar de uma granada uma granada de fragmento ok deixa eu ver se ela tem alguma tem não aqui ó bem aqui tá vendo aquela caixa ali ó opa uma granada de fragmento aqui porque dentro daquela caixa ali tem uma joia é um colecionável e a gente precisa de uma granada de fragmento para explodir isso aqui sai daí para jogar a granada quebrou tudo? oxi não quebrou galera vacileira para mim ter jogado dentro mas das outras vezes ali também explodiu deixa eu ver se com escopeta eu detono isso aqui não só vou gastar munição aqui gastar munição à toa será que aqui dentro tem outra? não sei mas de todo modo se eu não conseguir vocês já sabem que ali tem que é isso aqui munição ai que visão maravilhosa esse corpo pendurado aí com essa chave agora é se preparar que o bicho vai pegar estou com pouca munição inimigo é boia e ainda vem essa essa criatura aqui ó um soco dele olha o que é que faz sai desse imprensado sai desse imprensado Shiva vem para cá vamos arrachar eles aqui para campo aberto cacau vou encurralar eles aqui nessa escada só tem essa passagem será que tem outra granada aqui até embolhou faz nenhum vai frango pega eles aqui nessa escadariazinha aqui ó aqui não passa ninguém hein toma quase zerado de munição toma toma vai lá rapaz boa Shiva tiro providencial vai jogar isso aí na senhora sua mãe meu companheiro jogue nela talvez você acerte na velhotinha oxi falta mulher criatura caramba se ele tivesse deixado uma granada aqui para mim seria muito mais viável do que essa munição hein ainda tem um não tem que sair tanto tanta criatura vamos deixa uma granada aqui deixa 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 e você deixa alguma coisa aí de útil tá aí ele estava com um pombinho nas costas e agora para mim pegar essa joia daqui galera tenho que achar uma granada uma granada não não a mãe desses caras não ensinou para eles que é falta de educação jogar as coisas nos outros aqui nós vamos ver se aqui tem isso é é é é é é é é O que será? Será? Claro. Vocês dois estão bem? Opa! Chegou o reforço! Chegou o reforço! Opa! Obrigado! Uau! Eu não pensava que esses dois realmente importavam! Caramba! Pouca munição é peso, viu? Lá naquele bicho também, naquele lá do Machadão, também tem um colecionável, tem uma joia também Pra pegar todas as joias tem que voltar lá e matar ele também Naquele corredorzinho lá que a gente correu no início, logo no início mesmo Também tem uma joia também, que só dá lá, tem que matar um bocado de cara lá Pra poder liberar essa joia, pra ela poder dropar lá, porque ela só dropa lá mesmo De todo jeito você tem que fazer o jogo mais de uma vez Mais uma joia aqui, ó Mais um emblema da BSA ali, ó Certo, criatura? Três de quatro Agora só falta uma O que tiver de loot aqui, eu vou pegando Opa! Uma granada, hein? Será que essa granada aqui vai fazer efeito? Será que vai surtir efeito lá? Não sei, mas eu posso tentar, né? Sai que funciona! Vamos lá, me abrigo! Vá! Certo! A porra! Boa, obrigado aí Shiva Só tem você O resto aqui, todo mundo presta Vamos pra campo aberto Aí tá todo mundo Vamos abrir espaço Tem muita plantinha aqui Não precisa estar guardando Muita vida não Se vocês estiverem gostando aí galera Da série aí Resident Evil 5, por favor Deixa aí nos comentários aí Peço humildemente a vocês Me ajudem E da mesma forma eu ajudo vocês Em todos aqueles Que eu tô inscrito no canal Sou fiel Vou lá, deixa o like, deixa o comentário Oh, rapaz Mas que maravilha Vou lá agora tentar estourar Aquelas barracas Bem que poderia pelo menos Tocar fogo nelas Uma granada de chama Granada incendiária, quer dizer De chama não existe Incendiária Deixa eu ver Deixa eu ver Jogar aqui É De nada adiantou É peso Aqui ó O barril O barril não A caixa é essa É Perdi minha granada Mas Não custou nada Tentar, né Vai que conseguisse Destruir Vamos Seguir em frente Ainda tem Muito ceboso Desse Pra matar Vem A minha Amiga Talvez Galera No próximo Vídeo Deixa eu ver Ficou aqui Deixa eu ver se é uma granada Aqui Tem, tem, tem Tem não Munição Do rifle Talvez No próximo Vídeo Eu esteja jogando aqui Co-op Com um dos meus dois filhos Ou com o Davi Ou com o Riquelme Com um dos dois eu vou jogar Talvez seja com o Davi Com o Riquelme eu já joguei Vocês já viram No 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 Dead Vision Todos os meus dois filhos Também jogam Jogam videogame Um tem Onze E o outro vai fazer treze Mas Antes da diversão Vem a obrigação Os estudos Em primeiro lugar E talvez eu Jogue com um deles dois No próximo vídeo Ou Na próxima live Eita o meu reforço ali Deu zebra pra ele Aqui Olha Essa metralhadora Ela é um pouco Imprecisa Deixa eu ver Nessas duas caixas Vamos ver o que tem É sempre bom Lutear tudo Ela já está sem munição De pistola Deixa eu ver o que dá Pra fazer aqui Pouco espaço Vamos lá Jogar ela aqui pra cima Quando A gente Zera O jogo Tem a opção De jogar com ela Aí nos locais Onde a gente Não vai Quando a gente Joga com ela Dá pra ir Olha o cara Tem mais um pombinho Ali nas costas Olha o meu cara Esse cabinho É pra gostar de foice Esse tem um na mão Ou nas costas Esse aqui No mínimo É servente de pedreiro Ainda estava com a pá Na mão Tome Esse aqui Deve ser servente de pedreiro Nato Solta a pá Criatura Solta não Derreteu Mas não soltou Bora criatura Vem pegar essa munição Aqui Lá em cima Deu pra ver Que tem munição De metralhadora Mas ela não pega Pega aí Opa minha amiga Atire Tá Tem que mandar Ataque aí Eu não me recordo Bem o nome Mas teve um Um companheiro Que entrou na live Ele falou Que só aperta Bola E direcional Pra frente Aí eu falei Para ele Que aperto Ao mesmo tempo X e bola E direcional Pra frente Ele falou Que não sabia Eu também Não sabia Que só apertando Bola E colocando Direcional Pra frente Dava a ordem Pra ela atacar É sempre bom Aprender mais Estamos no focinho Pilantra Pachorro Safado Sem vergonha Ceboso Mais munição De pistola Boa Boa Eita Caramba Munição Tá chegando No fim Olha a hora Que vem Granada De fragmentos Mas infelizmente Não dá Pra voltar Lá Mais uma Mais ou menos Eu já Já sei O que vem Aqui Mais ou menos Não Eu já sei O que vem Aqui Deixa eu ver Onde é que Tá o outro Nessa Nessa fase Aqui Nesse setor Tem muita Granada De fragmentos Mão de fogo Deixa eu ver Tem que fazer Alguma coisa Aqui Pra pegar Vamos usar Mais um pouco Aqui Agora sim 4 de 4 O último E vai Shiva Vai na fé Rapaz Eu vi um lance Ali Vocês viram Também Shiva Com essa roupa Aí Tá dando Cada lance De perna Cadê 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 Tem muita Coisa Aqui Mas como eu estou Com o inventário Cheio Deixa eu dar A mãozinha A ela Aqui Acho que ela Morra Em outra Ocado Caramba Se isso Se isso Fosse Em veterano Já era Pra Shiva Tem que ficar Chamando ela Pra ela sair Dali Daquela Muvuca Bora Minha amiga Corra Se ela Não tivesse Com a escopeta Ela Só ia Tá dando Tilo De pistola Ali Bora Minha amiga Sai desse Imprensado Aí Desceu Cadê Ela Desceu Boa Agora Vai Abra Logo A porta Abra Fazer A limpa Por aqui E vocês Vão Ver A criança Que vai Vim Aqui Dá Uma Looteada Se quiser Do machado Acertou Uma machadada Na moça Agora É aqui Bicho É ruim Bicho É ruim Chega Pra cá Chega Pega Dá um prajuizinho Aqui Energiza Caramba Era pra ter Demais Se não me Engano Galera Vocês Derrubando Esse Transformador Tela Da Gaita Tanto Esse Como O Da Se não me Engano Da segunda Fase Que vem Que vem Que vem Aquele Cara Do machado Se você Mata Quatro Pega Quatro De uma Vez Só Também Dá Um Troféu É Isso Mesmo Tá Coisa Rinha Você Não Ter Muita Coisa Pra Fazer Quer Dizer Munição Suficiente Pra Mata Esses Caras Munição De Sniper Vamos Dar Uma Luteada Aqui Munição De Escopeta Daqui a pouco Vocês vão Ver O que Vem Ali Não Percam As Esperanças Pegar Mais Alguma Coisa Aqui Ver Se tem Mais Munição Que é Do Que Realmente Estamos Precisando Dinheiro Não Quer Demais Carregar Lá O Escopeta E Vamos Pra Cima Do Bicho Olha O Cara Aí Olha O Cara Aí Velho Quem Nunca Correu Desse Cara Aí No Resident Evil 4 E Olha Que No Resident 4 O Bicho Não é Tão Feio Assim Não Pode Correr Pai Pouca Munição Vamos Ver O que Dá Para A gente Fazer Aqui Eu Tenho Um Amigo Aqui Lucas Que Jogava Resident 104 Falou Que Tem Um Medo Desse Bicho Aí Toda Vez Que I Jogar Aqui Esse Troço Ovinha Corre Ele Ficava Com medo Cara Mas É Normal Quem Não Vai Ter Medo De Um Troço Desse Boa Pega Outro Aí Bem Em Cima De Tu Ceboso E O Bicho É Rindo De Morrer Viu O O Gosto Aqui É Só Correr Caramba Quero É Munição Meu Amigo Pra Cá Chega Faltar Moleque Caramba Chega 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 Que se Ele Te Pegar Ele Te Mata Pô Causar Bastante Dano Nele Toma Se fosse Com a Magno Aqui Era Só Dois Tiros O Negócio É Correr É Uma Serrada Só Pra Ele Matar Toma Toma Agora Corra Corra Valeu Negócio Aqui É Correr Se Ficar Parado É Uma Só Corre 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 Essa Passou Perto Em Ela Achou Munição Ali Vem Sozinha Do que Show Dá Um Vem Pra Cá Vem Pra Cá Vem Pra Cá Isso 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 Carrega A arma Caramba Ele Nele É Nele Naquela Ali Pegar Essa Chava Aqui Antes Que Ele Levanta Sistema Aqui Agora É Só Correr É Perna Pra Quem Te Quer Se Você Ficar Perto Dele Ele Levanta Vamos Pegar Essa Joia Que Tem Aqui Esses Tesouros E Vamos Sair Daqui Que É Dele Bora Bora Perigo Acabou Saí De Lá Praticamente Zerado Onde o helicóptero Veio parar Se acharam pouco Ainda fizeram Churrasco Do piloto Olha mesmo Cara Totalmente Carbonizado Totalmente Carbonizado Urubu É Boy Vou fazer Churrasco De urubu Aí Tem carne Sobrando É Eu Não Posso Nem Dizer Nem Zumbi Porque Realmente Eles Não São Zumbi Zumbi Andando De moto Não Eles Não São Zumbis Eles São Pessoas Normais Só Que Infectados Mas Zumbi Zumbi Mesmo Não São Não Tem Alguma Mutação Alguma Coisa Aí O Zumbi É Aquele Que Tem Sempre Sabe Toda Bogoloide E Daí Não São Zumbi Olha Os Bichos São Doidos Demais Pemota Infina Aí Sim Quem gosta Disse É Meu Amigo Alos Ei Quem Sai Tomou No Cucuruto Muito Bonito Viu Toma Toma No Cocão Pega Promoção Aí Estrela Sniper Elite Que As Balas Vão Assim Em Câmera Lento Isso Aí É Reboltado Viu Tem São Negão Doido Casa Caiu Negão Casa Caiu Papa Filho Olha o Reforço Irmão De Shiva Acredito Que Seja Parece Com Ela Para Seguinte Vou Ficando Por Aqui Essa É A Minha Deixa Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Mais Uma Vez Agradeço A Todos Vocês Que Estão Acompanhando O Nosso Canal Peço Humildemente Deixe Comentário Deixe Seu Like Compartilha Com Os Amigos Ajuda O Canal A Crescer O Canal É Meu É Seu É Nosso Esse Daí Era A Parceira Dele Memórias Lembranças E Parti Fui Até O Próximo Vídeo Fique Na Paz Fique Com Deus Beijão No Coração De Todos Até O Próximo Vídeo Galera Fui 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 Obrigado.